A Prefeitura Municipal de Itapecuru, Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa a população que recebeu na tarde de hoje 360 doses da vacina Coronavac. Esse quantitativo de doses corresponde a 34% do número de trabalhadores estimados para Itapecuru. Segundo as diretrizes nacionais, a vacinação contra a Covid-19 vai ocorrer em fases, em quatro fases. A primeira fase contempla os profissionais da saúde, pessoas acima de 75 anos, idosos acima de 60 anos que são institucionalizados e população de comunidades tradicionais como Ribeirinha e Quilombola. Nesse primeiro momento serão priorizados os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente de combate à Covid-19. Aqui no nosso município são os profissionais que trabalham no Hospital Regional Adela Márcio Fonseca, no setor de urgência e emergência, são os médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, que trabalham na rede básica de atenção à saúde, em nossas unidades básicas de saúde. Então esses profissionais que se enquadrem nesses critérios definidos pelo Ministério da Saúde devem procurar a unidade básica de saúde Maria José das Neves, localizada no bairro Trisitela, que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, irem fazer a inauguração da sala de imunização do Covid-19 do município. Quero deixar registrado que à medida que as vacinas forem disponibilizadas para o município Itapecuru Mirim por meio da Secretaria de Estado da Saúde, essas vacinas serão oferecidas ao demais público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19. Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim. Transparência e desenvolvimento.